Fala aí pessoal, quem é que te fala é Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo, seguindo aqui com o nosso projeto Valkyrie Profile E o seguinte galera, antes de mais nada não se esquece, se inscreve no canal, favorita a gente, deixa o seu like Ativa aí o sininho para receber as atualizações e notificações do canal Beleza galera? Então vamos lá, vamos terminando o capítulo 7 Cave of Oblivion E vamos lá, caverna esquecida, vamos ver se a gente consegue quebrar alguns inimigos aqui Vamos lá To my side, my noble I'm Harriar Vamos mandar agorazinha aí né Vamos ver se a gente consegue dar uma quebrada nela aí Tô muito satisfeito com até o canal até esse momento Com esse detonado galera Bastante coisa eu tenho feito, posso ter esquecido alguma coisa aí mas Consegui mostrar bastante curiosidades aí pra vocês E terminando o capítulo 7 E a gente vai entrar no capítulo 8 e é reta final já galera Vamos lá pegando mais uma batalha aqui pra vocês Eu não sei se vocês perceberam, na verdade eu tô gravando uns... Eu não mandei ninguém nesse capítulo, por que Rodrigo você não mandou ninguém? A gente chegando no capítulo 6 galera, o CEO vale abaixo de 37, 35 na verdade, você não precisa mandar mais ninguém Você vai ser induzido direto ao final A, você vai ver isso aqui ainda Beleza? Você poderia no vídeo passado ter mandado... No período passado eu poderia ter mandado até dois, eu mandei um só Não tive necessidade de mandar mais um... Mais um recrutado, tá? Então, nesse capítulo eu não vou mandar e no outro também eu não vou mandar Por que galera? Eu tô fazendo o final A, então não tem necessidade de... Eu vou explicar pra vocês direitinho, meu noble, eu tô aqui Se você, evidentemente, quiser, no final A, você tem que fazer algumas coisas Tanto, é, visitar brames, é, pegar mistina, é, essas coisas que eu ensinei pra vocês durante o detonado E vocês vão ver que no final, no final desse vídeo, é, vai ter uma parte bem interessante aí, é, logo quando a gente começou o capítulo 6, a gente viu que Luke, ele começou a ludibriar, né, o Lucian Então, o que que acontece, é, o resultado final disso, a gente vai ver ainda, nesse episódio, então, galera Ajuda a gente aí, dá pro like aí Divulga aí, que, de dentro de nada, tá sendo feito com bastante carinho aí pra vocês aí Beleza? Vou fazer a Kayvapoglivan toda aí pra vocês verem São inimigos, não é difícil agora pra gente, tá? Não estão difíceis Tá, pelo nível que a gente tá, aí, pra não ficar só a Secret Face Tá Ah, Rodrigo, não estou fazendo final A Geralmente, o que que eu faço, galera, eu mando a Loreta A Loreta, mando Ah, acho que isso não é, é, peraí, peraí, peraí A Gelanda Porque a Gelanda, eu trabalhei com ela um bom tempo Então, ou seja, seria fácil, se você quiser mandar alguém, você pode até mandar As skills, se você tiver feito, é, como eu fiz A Gelanda não vai tá muito difícil de mandar Aqui, ó, mas eu tô, muita coisa bem elevado nela, né Ela é uma maga muito boa, tá Eu vou ler aí, é, mais um, uns três aí Uns três, quatro níveis Você facilmente, facilmente, você conseguiria mandá-la, entendeu? Caso você queira, mas, ressaltando, final A, não tem necessidade de fazer, beleza? Ressaltando aí pra vocês E, lá na frente Vou mostrar aqui um negócio pra vocês Vocês, nessa altura do jogo Eu falei isso no vídeo passado Mas, nessa altura do jogo Vocês têm que estar Com a Flammy Dill Seis, faltam duas A gente vai pegar ainda Mas, só no próximo É, capítulo, beleza? Aqui só tem itens, pelo que eu tô vendo Ó, só a bolinha azul Opa, tem itens aqui Vamos pegar Bom, então, a Cave of Oblivion é curtinha Pelo menos é que passou aqui pra mim Lembrando, cada Cave of Oblivion É, varia de jogo pra jogo De save pra save Tá? De jogatina pra jogatina Então, é Não se baseiem Na minha Cave of Oblivion Isso varia Varia muita coisa nesse jogo Tanto a ordem que vem Os recrutáveis Varia bastante Não sei se vocês perceberam aqui também A gente já fez tudo Deixa eu só dar um Uma concentrada aqui pra vocês verem Pra vocês verem Não tem mais nada a ser feito Nesse capítulo Então O que acontece? Outra coisa que eu Vou mostrar pra vocês também Que eu tô com É Um milhão Setecentos e oitenta e dois Milhão Setecentos e oitenta e quatro É Experiência, né? De experiência Aí pra mandar aí pra vocês Né? Isso é É bem legal Né? Se eu quiser evoluir aqui agora O Armageddon Eu evoluo ele rápido Eu tô no nível trinta e sete Todo mundo aí Isso vai ser Bem legal Mas Enquanto isso Vocês vão ver Que se vocês Tiverem Obtendo o final A Vai aparecer de forma diferente Ali Geralmente aparece o resultado da guerra Ela fala que um recrutável Morreu, né? E o nome dele é Lucien Ele foi executado por Loki Que aconteceu de estar presente Na época O Orbe do Dragão Foi roubado E possivelmente Sentido para Miggard Não sabemos exatamente Onde ele é Lenith Talvez você tenha Algumas ideias Lenith Eu tenho uma missão importante para você Dá uma missão importante para a gente E tem que resgatar A Dragon Orb Beleza? Se você enviar alguém Você vai ter mais ou menos Mais alguma coisa De Materialize Points Mas a princípio É só isso mesmo E a gente ganha Grain também Mais uma Grain aí pra gente Se você não tem nenhuma E eu ganhei a Aether Scepter E mais uma Grain Que a gente só ganharia agora, né? Ah, e vai ver o resultado final da batalha Como eu estava vendo com vocês Que o Luke ludibriou ele Pra ele usar o espelho Pra falar com a Valkyrie Automaticamente Ele roubou a Dragon Orb E matou o Lucien aí Vamos assistir O Orbe do Dragão Sim, meu senhor Luke Aconteceu exatamente como você disse Sim As ondulações deixadas no espelho das águas São claramente visíveis Sim Você deve sair agora Ele botou a culpa no Lucien mesmo, né? Tentando sair como um herói Você acha realmente prudente Deixar o Luke ir? Sim Luke ou Loki, né? Ah, tanto faz Não temos nenhuma prova De que essa história Seja uma farsa Se reflete Se refere a história Sobre o Lucien Usar o espelho das águas Para esconder o Orbe do Dragão Em algum lugar em Midgar? Exatamente Todavia Isso não explica esses motivos Humanos Esses motivos humanos, não é? E eu acho difícil de acreditar Que ele esteja secretamente Se aliando aos gigantes Loki não estava de posse Da Orbe do Dragão Todas as informações que temos São incertas E são confiáveis E não confiáveis Entretanto Entretanto Dessa vez Nós deixamos o Loki ir Mas se por acaso Ele mentiu Não importa Se somos da mesma raça Não mostrarei misericórdia Odin está bravo Lucien roubou O Orbe do Dragão A hora que ele falou isso Então se você estiver fazendo O final A Evidentemente Vai aparecer Essa secret face Vamos lá Vamos fazer algumas concentrações Eu vou fazer todas as concentrações Que eu preciso fazer Estamos no capítulo 8 Nos dirigindo Ao final Apareceu Apareceu Esse local Mais um Lógico Que se no capítulo passado Não mandei ninguém Nesse Também não precisa Mandar ninguém Tá A palácio do dragão Mais um Porque é importante A gente fazer isso logo Tudo agora Tá Porque tem que aparecer Um local Aparecer mais uma dungeon Geralmente são Três dungeons Aqui E mais um local Se você está fazendo Final A Né Deve ser Cave of Oblivion Agora Beleza Cave of Oblivion Vamos mais uma concentração Mais uma dungeon Né Vamos lá Deve ser Deve ser Aquela lá em cima Celestial Alguma coisa Castelo Celestial Isso mesmo E vamos pra Essa concentração Agora Beleza Como se fosse Lucien Ó Então Seguinte galera Apareceu Que eu queria Que aparecesse Tá Esse local Aqui Ah Rodrigo Não quero Fazer mais As outras dungeons Eu vou me dirigir Direto Pra esse local E já Finalizo E pronto Final A Beleza Galera Deixa eu só mostrar Pra vocês Eu evidentemente Que eu não vou fazer Isso Vou fazer Todas as outras dungeons Né É Só mostrar Aqui Só o E outra coisa O Valor de herói Eu aumentei De todo mundo Também Tá Lá aqui Armini 150 Al 756 Al Loreto 222 Eu vou ter tudo No máximo Seu vale Da valquíria Tá em 12 Tá No capítulo 6 Você poderia ter mandado Dois personagens Eu mandei um só Porque eu mandei Dois direto Do inicio Por que Rodrigo Você não mandou Dois Pra Ficar Uma experiência Pra eu distribuir Entre os meus personagens Aqui Estão vendo Que tá todo mundo Eu já Distribui um pouco Tá todo mundo Level 37 Tá Mas eu vou dar Uma melhorada Mas eu vou dar uma melhorada Confesso que eu vou dar Uma melhorada Tá E o seo vale dela Tá Level Se tiver abaixo de 35 Você já consegue Encontrar o final lá Eu mostrei Nos vídeos anteriores Do capítulo 4 Pra cá Tudo que você teria Que fazer Pra abaixar O seu vale dela Beleza Então Feito isso Feito isso Eu vou estar Encerrando o vídeo Porque É o capítulo 8 Encerrei Aí o capítulo 7 Iniciei o capítulo 8 Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Não se esquece Se inscreve no canal Favorito a gente Deixe seu like Muito obrigado De coração Valeu Um abraço